E atenção, muita atenção, porque já temos informações sobre o destino de demolidor e o rei do crime no UCM, e eu vou te contar depois da vinheta. Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, e se você quiser me ajudar a trabalhar mais ainda, corre lá no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A, segue lá e me manda um direct falando o que está seguindo, manda também notícia, link, tudo que pode ver a vídeo aqui, quem sabe a sua ideia se transforma em conteúdo no 4 Coisas. Se você quiser, tem seu comentário lido e respondido com prioridade, ficando destacado aqui no canal, por favor, clica no valeu, no valeu você me ajuda a colocar essa charanga tocando na rua. Bora falar de demolidor e rei do crime, tô aqui paramentado como rei do crime, o novo do UCM, porque vamos falar de informações que estão vazando da série Echo, que já tá sendo filmada, que promete trazer o rei do crime de volta, né, a Echo e o rei do crime, Maia, né, já tiveram um quebra-pau lá em Gavião Arqueiro, e agora o rei do crime está de volta, não morreu, pelo que a gente sabe dos quadrinhos, ele não morre, e o demolidor também, o demolidor que já apareceu no Merença e Volta Pra Casa, também tem um retorno aí esquematizado, tem uma série demolidor que tá em planejamento ainda, o que a gente sabe com certeza é que o demolidor vai estar de volta, e deve aparecer em Echo com certeza, existem rumores de uma aparição tanto do demolidor, quanto do rei do crime, em Mulher Hulk, que estreia agora, mês que vem, ela é capaz de mais cedo do que a gente imagina, a gente ter esses dois personagens já dando pinta no UCM, e que pra Echo sim, teria uma participação bem maior, o rei do crime estaria em todos os episódios, e o demolidor estaria em três desses episódios, na metade da série, metade do conteúdo da série, vai ter participação do homem sem medo, o demolidor. Sobre o rumor do traje amarelo, o demolidor tem cinco roupas mais famosas nos quadrinhos, a primeira é aquela preta básica, improvisada, que ele usa na série, na primeira temporada e na terceira, ele tem o traje amarelo e vermelho, preto, lá do início do personagem, ele tem o traje clássico, vermelho, imortalizado nas histórias do Frank Miller, ele tem a armadura infame, que ele usou pra um período nos anos 90, e ele tem um novo traje preto e vermelho, um traje preto e vermelho que ele pode estar usando, então a história do uniforme amarelo caiu, agora estão falando que o uniforme demolidor será preto e vermelho como nos quadrinhos, é o back in black do demolidor, então ele vai usar um novo traje, mas não será aquele amarelão, será um traje mais escuro do que a gente estava esperando, e ele e o demolidor, essa informação também é boa, o demolidor vai estar à procura de Jessica Jones, da Kristen Ritter, que está de volta também, no mesmo esquema do Charlie Cox, no mesmo esquema do Vezidon Ofra, a Kristen Ritter também está de volta, como Jessica Jones, tem o humor dela também aparecer em Mulher Hulk, e ela estar em eco, ela vai ser procurada pelo demolidor, provavelmente o demolidor precisa de algumas pistas, precisa de alguns elementos, umas evidências, que só Jessica Jones, como o detetive particular, consegue encontrar, e você pode estar me perguntando, e o Mike Coulter? A Kristen Ritter recentemente tirou fotos com o Mike Coulter no Instagram, e muita gente está levantando a hipótese de que essas fotos podem significar que Luke Cage também está de volta, o próprio ator Mike Coulter disse que é só uma coincidência, que não tem nada a ver, ele inclusive está fazendo uma série para outra empresa, para outro estúdio, mas fiquem abertos, se um voltou, porque o outro não pode voltar, também repaginado para o CM, uma vez que não temos o Luke Cage até agora, nem o Luke Cage, nem o Punho de Ferro, quem sabe, nem o Jusceiro, vamos ver como será o futuro desses personagens, que saíram das séries, que foram exibidas anteriormente pela Netflix, e que agora estão, dentro da Disney Plus, em um esquema de controle parental, algo que a Disney Plus não tinha antes, e agora no Brasil também já está tendo controle parental, só se você autorizar que as séries aparecem, e tem um detalhe interessante, porque Jessica Jones trocou de nome, virou AKA Jessica Jones, que é também conhecida como, que era o nome da série original, lá quando ela foi concebida, e depois trocaram para só Jessica Jones, e agora voltou a C.A.K.A., pode significar uma proximidade, entre a personagem e o CM, uma vez que, qual seria a finalidade de mexer numa série, se ela não seria mais aproveitada para nada? Provavelmente eles querem aproveitar, elementos dessa série, querem que as séries sejam próximas, tanto é que eu imaginei sendo esse nome, vai trocar esse nome agora, de volta, provavelmente quando ela foi planejada na Marvel Studios, era na I.K.A., lá na Marvel Television resolveram trocar, e agora que voltou para a Marvel Studios, o Kevin Feige falou, não vai trocar de volta para o nome que eu queria, eu imagino que seja isso, mas a Christian Reiter tem diversos, diversos rumores, e elementos que podem dizer que ela realmente vai voltar, ela estava pintando o cabelo outro dia, vocês lembram, então o negócio está começando a aparecer, e que Echo, apesar do nome fazer referência, a personagem surgida lá em Gavião Arqueiro, a Maia, provavelmente vai ser uma grande reunião, dos espólios, do que voltou da Marvel Television, depois dessa fusão, de todos, em volta, do CEO, da Marvel Studios, presidente Kevin Feige. Outro elemento que eles querem trazer, para a série Echo, é rei do crime, prefeito de Nova York, o próprio Vincent D'Onofrio, o ator que interpreta o personagem, disse que, o rei do crime, o Wilson Fisk, ele foi blipado, ele ficou cinco anos longe, e voltou. Quando ele volta, ele precisa reconstruir todo o seu império do crime, mas dessa vez, ele não quer apenas reconstruir seu império do crime, ele não quer apenas, tomar conta da máfia de novo, das famílias do submundo, do crime de Nova York de novo, ele quer agora, também, ter uma persona, uma persona pública, como prefeito de Nova York, para ajudar a reconstruir a cidade de novo, de novo, de novo, porque cada vez que tem um filme, Nova York é destruída. Então, é um prato cheio, para quem lida com construção civil, com contratos milionários de construção, isso aí, para um prefeito, é nada mal. É algo que já aconteceu também nos quadrinhos, e que deu muita história boa, então, é algo para ficar de olho também, rei do crime prefeito, parece que está rolando em eco. Então, temos essas participações, que estão sendo, né, cogitadas, primeiro, para participações pequenas em Mulher Hulk, de demolidor Jessica Jones e rei do crime, e depois, para eco, aí sim, participações grandes de demolidor rei do crime e Jessica Jones, rei do crime a série inteira, demolidor três episódios, e Jessica Jones uma participação menor, mas, são elementos importantes, que vão estar no ano que vem, nas novas séries, da Disney Plus, Marvel Studios, que devem estar pintando, por aí. E é isso aí, que eu queria conversar com vocês, sobre essas notícias, atualizações, de demolidor rei do crime, deixa aqui embaixo, nos comentários, o que você acha disso tudo, e daqui a pouco, eu estou de volta, com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta, vão aparecer vídeos do canal, para você clicar, e ficar mais um pouquinho comigo, até mais, até breve, até já, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.